Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, prescrição só é interrompida uma vez sob o Código Civil de 2002. Os ministros reafirmaram que o artigo 202 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição só poderá ocorrer uma vez para a mesma relação jurídica, independente do fundamento. Com esse entendimento, o colegiado confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o provimento ao recurso de uma empresa por considerar impossível reconhecer a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor, quando já houve anterior interrupção pelo protesto da duplicata. De acordo com os autos, o protesto da duplicata foi promovido em 17 de outubro de 2014, momento em que houve a interrupção do prazo prescricional. Em 17 de dezembro daquele ano, houve o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor, hipótese também apta a interromper a prescrição. A empresa alegou ao STJ que, na verdade, não houve uma nova interrupção do prazo prescricional, mas sim uma medida judicial que sustou liminarmente o direito do credor de executar o título protestado sob pena de incorrer em litispendência. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa devedora. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que o Código Civil de 2002 inovou ao dispor de forma expressa que a interrupção da prescrição só poderá ocorrer uma vez na mesma relação jurídica, seja pelo mesmo fundamento ou por fundamentos diferentes, entendimento já aplicado pela terceira turma em outras situações. A relatora ressaltou ainda que o ajuizamento posterior da ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor, embora possa ser causa interruptiva da prescrição, não leva à nova interrupção do prazo prescricional, pois ele já havia sido interrompido com o protesto da duplicata. Legenda Adriana Zanotto